E aí, galerinha! Fala, galera! Como vocês estão? Beleza? É isso aí! Pessoal, falando ainda um pouquinho sobre o Ivens Klein, a gente vai fazer aí a última atividade do Ivens, tá? Ó, tô ficando íntimo do garoto, beleza? O Ivens, como eu falei pra vocês, teve um período da época dele que ele gostava muito do azul, tá? O Ivens nasceu na França, lá em Nice, certo? E muito bacana da gente saber do Ivens Klein é que ele usava muitas cores monocromáticas. O que é isso? Vai lá, produção! Mostra pra eles aí! Olha lá, turminha! Temos aqui obras monocromáticas, tá? Ou seja, que são obras que têm aí apenas um tom de cor, beleza? Ok? A gente aqui tem o Ivens Klein, M26, depois tem a outra obra dele aqui, que é a M12, e depois a M7. O bacana da gente olhar pra essas imagens aqui é que o Ivens, né, quando ele olhava pra essas cores, ele imaginava várias cores. Deixa eu só dar uma mudada aqui no meu óculos, porque esse óculos é errado. Esse óculos é pra analisar imagens. Agora eu vou conseguir ver melhor. Olha que beleza! Então, a gente tem aqui o vermelho, temos aqui o ocre, né, e temos aqui o laranja. Na verdade, vai ficar meio ofuscado pra vocês na tela aí, mas quando vocês pegarem a postilha de vocês, vocês vão observar melhor. Por quê, gente? Porque ele olhava pra essas cores e imaginava várias coisas. Por exemplo, ele olhava pro vermelho, ele imaginava lá o fogo, o sol, alguma coisa bem quente. Ele olhava aqui pro ocre e ele imaginava outra coisa, por exemplo, praia, e essa aí por diante. Só que aí, um dia, o Ivens Klein, deitado no jardim, ele começou a observar o azul do céu. E ele ficou tão encantado com essa cor, que ele começou a pensar o quê? Poxa, o azul, ele me remete a tanta coisa, tantas coisas. Um exemplo, ele me lembra do céu, me lembra do mar, me lembra de uma coisa tranquila, uma paz, um infinito. E aí ele começou a pensar numa cor, num azul dele, só dele. Olha que criação! Vamos dar uma olhada? Olha lá! E aí, ele criou o azul dele, o azul que é só dele. Ele criou esse azul que ele apelidou de IKB. E olha como o rapaz era muito invocado. O IKB significa International Klein Blue. Ou seja, azul, internacional, de Klein. Enjoado esse rapaz, né? E essa aqui é o IKB 190. Vamos dar uma olhada em outra? Olha lá, eu tenho aqui um outro IKB. IKB 45. Bacana, né, gente? Para o Klein, ele tinha um pensamento. Para ele, o mais importante não era a forma, e sim a cor. Quer ver outro exemplo básico? Vai lá, produção! Olha lá, gente! Essa aqui também é uma imagem que está na costilha de vocês. vermelho monocromático, cena de teatro, é o nome dessa obra aqui. Então, ele fez aqui todo um cenário, como se fosse um teatro. Colocou aqui a cortina, certo? Está vendo que ele já tinha aqui umas tendências de colocar o azul, né? E aqui ele fez esse porrão de vermelho. Por que será que ele quis fazer? Quem sabe? E olha lá, gente! Aí vai chegar a hora do desafio para vocês. Certo? Certo? O desafio de vocês, o que que é? Eu vou deixar essa imagem mais aparente aí no vídeo para vocês, tá? E aí vocês vão pausar essa imagem, beleza? Vão pausar essa imagem. Vão olhar para essa imagem aqui. Vão desenhar no caderno de vocês e fazer uma paisagem azul, tá? E deixar essa borboleta com bastante tom de azul aí, tá? Então, se o seu lápis de cor tiver azul claro, azul escuro, azul não sei o que, azul não sei o que mais lá, tirem todos esses azuis aí e vão usar em toda essa borboleta, beleza? E não esqueçam também de colorir o céu, certo? E azul também, certo? Certo? DT, por hoje é só. Estou morrendo de saudade de vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.